E aí pessoal, bom dia! Pessoal, hoje eu vim aqui fazer esse vídeo para mostrar minha oficina. Está muito bagunçado, pessoal. Então, estou querendo fazer algumas alterações nessa aqui. Minha oficina, como vocês sabem, é pequena, como eu mostrei no vídeo anterior. Então, está muito desorganizada, estou tendo pouco espaço, espaço para armazenar as madeiras. Está meio complicado. Então, vou mostrar aí algumas ideias que eu estou querendo fazer e vamos desmontar a oficina e ver o que vai acontecendo aqui, pessoal. Estou querendo tirar esse painel daqui, botar em outra parede, tirar essas prateleiras que estão para cá, botar aqui. Então, vamos dar uma olhada aí e vamos ver como é que vai ficando, pessoal. Pessoal, então é aí. Minha bancada chegou, eu comprei essa furadeira agora recentemente, nem usei ela ainda. Então, tem esse painel que eu estou trabalhando para cá e tem essa pequena bancada. Tem espaço aqui também. Minha ideia é a seguinte, pessoal. Na verdade, eu estou querendo tirar esse painel de ferramentas daqui e passar para essa parede ali, onde está esse compensado aí. E eu tenho essas prateleiras aqui, está vendo? Onde eu armazeno aí minha madeira e tem algumas coisas particulares ali de casa. Então, isso não está me agradando muito, pessoal. Eu vou... Minha ideia é tirar, vou fazer meu painel de ferramentas nessa parede, pegar todas essas prateleiras aqui e transferir para essa parede lateral, liberando espaço nessa parede de cá, pessoal, que ela é maior. Então, acho que é isso que eu vou começar a fazer. Depois aqui, pessoal, em cima da janela ali, eu vou fazer umas... Vamos ver se dá para focar melhor. Umas mãos francesas para armazenar madeira e por cima aqui dessa parede também irei fazer umas mãos francesas ali para fazer armazenamento de madeira. Então, essa é a minha ideia, pessoal. Vamos desmontar aí, né? Desmontar esse painel, começar a tirar um pouco das coisas e vamos ver como vai ficando. Espero que fique melhor aí, pessoal. Desmontar esse painel. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.